Olá, CN News especial de final de ano, a partir de agora, para informar você com a nossa programação nos próximos dias. 2021 está chegando ao fim, com certeza podemos olhar para este ano e admirar os presentes que Deus nos deu e agradecer. Queremos convidar você e a sua família para o nosso tradicional culto da virada, que neste ano vai acontecer no CN Ipca Hall. Então, não se esqueça, dia 31 de dezembro você tem um encontro marcado conosco em três horários, às 10, às 20 e às 22 horas. Entre 20 e 22 da melhor forma possível, junto com a nossa família apostólica. As inscrições já estão disponíveis no CN App, não fique de fora. E agora eu vou chamar a pastora Karen Brás, que vai trazer as novidades da CARES Escola de Música para 2022. É com você, Karen. Oi, pessoal. Vocês sabiam que a Comunidade das Nações tem uma escola de música? Não? Então você precisa nos conhecer. Nós temos uma super estrutura, professores maravilhosos que estão prontos para te atender. Então, se você tem um interesse em aprender um instrumento musical ou aperfeiçoar a sua técnica vocal, as inscrições já estão abertas para o ano de 2022. Ah, e temos também musicalização infantil. Então, entre em contato com esse telefone, agende uma aula experimental, que nós estamos prontos aqui para te atender. Ah, outra coisa, nós também temos o Estúdio CARES. Estamos abertos para fazer ensaios musicais, também produção musical, gravação de videoclipe. Então, fique esperto, entre em contato com a gente e nos procure. Um beijão, forte abraço. Obrigada, Karen. Então é isso. Você que deseja começar 2022 tendo aula do seu instrumento musical preferido ou produzir e gravar a sua música, aproveite as promoções da CARES Escola de Música. As aulas voltam no dia 1º de fevereiro. Faça sua matrícula e tenha mais informações através do WhatsApp 619-9832-6639. As inscrições para a Academia das Nações para o próximo ano letivo estão abertas. O curso oferece uma jornada de crescimento a líderes e pessoas que buscam se desenvolver no contexto eclesiástico para a expansão do Reino de Deus em todas as esferas de influência da sociedade. As aulas começam no dia 6 de fevereiro de 2022 e você pode garantir a sua vaga. Eu vou deixar o link lá no site do CN News para fazer a sua matrícula e ser um dos novos líderes da Comunidade das Nações. O verão chegou. As temperaturas estão subindo e, como de costume, sempre na última semana de janeiro temos o nosso Congresso de Verão. Já salva aí, então, de 27 a 30 de janeiro no CN Ipca Hall. O tema, Nascidos ao Alvorecer. Entre os pré-eletores estão Rodolfo Abrantes, Lucinho Barreto e os nossos bispos JB e Dirce Carvalho. Já aumenta suas expectativas porque vai ser incrível. CN News vai ficando por aqui. Quero lembrar a você que todas as inscrições podem ser feitas através dos links que estão no cnnews.com.br. Por lá, você pode assinar a nossa newsletter e receber as nossas informações em primeira mão no seu e-mail. E eu quero aproveitar para te desejar um feliz 2022. Vamos ficando por aqui. Desejamos a vocês, como família apostólica, a Comunidade das Nações quer ver o seu 2022 extremamente cheio da bondade de Deus, da graça e do favor do nosso Senhor Jesus Cristo. Beijo no seu coração e um ótimo 2022. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho